Falando em otimização, temos o Search Engine Optimization. O SEO consiste em otimizar toda a minha presença web, nomeadamente o website, mas não só, também as redes sociais, otimizá-las para aparecer no Google. Isto é um trabalho que se faz de uma forma sustentada ao longo do tempo, não existem resultados rápidos, normalmente, há coisas que têm um impacto imediato, outras levam mais tempo, mas o que é certo é que é muito importante fazer esta otimização, mesmo antes de investir em publicidade no Google, porque, se tiver a sua página bem otimizada, isto é tão importante que tem impacto no preço que vai pagar na publicidade no Google, porque tem a questão do índice de qualidade. Por isso é fundamental que possa considerar os seus conteúdos, como é que eles estão preparados, nomeadamente, por exemplo, o nome das imagens, do próprio fecheiro, o Alt da imagem, que é um campo que aparece na inserção de imagem, a densidade do texto, se tem pelo menos 350 palavras, as palavras-chave que escolheu, um dos pilares do céu muito importante é as keywords, as palavras-chave que escolheu e a sua relevância, os links que tem para o seu website, também são altamente relevantes, nomeadamente o link building, e também a velocidade que tem o website, um fator muito importante, pode estar no Google Page Speed, a velocidade, deve ter mais que 75, se estiver 70 não está mau, se estiver abaixo de 65 é mau, se estiver abaixo de 50 é péssimo, portanto, o Google Page Speed diz qual é a velocidade. Pode usar outra ferramenta que é o GTmetrix, que lhe permite dar mais detalhes sobre a velocidade e lhe diz quantos segundos demora a carregar o seu website, verifique que demora menos de 5 segundos a carregar, ou pelo menos não ultrapassa os 10 segundos, porque isso já seria bastante tempo. Portanto, todos estes fatores influenciam bastante no céu, e claro, tudo o que nós vimos aqui para trás tem impacto, por exemplo, o facto de fazer um embed de um vídeo do YouTube no seu website, e no YouTube colocar o link direto para o seu vídeo, esta validação cruzada, tem impacto para o vídeo, tem impacto para o website, a utilização das redes sociais, do vídeo, da imagem, portanto, as palavras certas e os links, tudo isto, e o próprio Google ou a Master Tools é importante. O céu por si só é um assunto até bastante técnico e bastante denso, ao ponto, por exemplo, o próprio tipo de alojamento que está a utilizar pode ter impacto nisso, e aquilo que é chamado o neighborhood ou a vizinhança, portanto, outros sites no próprio alojamento influencia, mas se trabalhar bem os conteúdos, as imagens, o nome da imagem, o alt tag, o link building, as keywords, a velocidade, tornar o site mobile também é fundamental, isto já são algumas bases no céu que lhe vai permitir já ter...